Olá, eu sou Rebeca Serqueira e essa é a apresentação do meu plano de trabalho do projeto Literatura Expandida, Experiências, Trânsitos e Desvios, orientado pela professora Laura Cárcio de Araújo. O plano de trabalho leva o título O Livro como Obra, Autopublicação e Publicações Experimentais. Alguns dos objetivos traçados são compreender as noções de literatura expandida e artista da palavra na literatura produzida fora das grandes editoras e principalmente no processo experimental de autoedição de livros. Refletir acerca das poéticas, das publicações e das relações entre forma e conteúdo, narrativa e materialidade e do livro como obra de arte. Estudar possibilidades narrativas a partir de materiais e técnicas alternativas e artesanais na produção experimentada de impressas. Mapear editoras e artistas independentes que trabalhem com autopublicação e publicações experimentais em Salvador, na Bahia. Criar uma plataforma virtual que abrigará o mapeamento das pesquisas com vidas e fotografia das editoras, artistas e publicações com informações sobre cada obra. Realizar um levantamento bibliográfico teórico crítico do campo de investigação aqui proposto e respectiva leitura. Participar dos encontros semanais da equipe de pesquisa e dos debates coletivos a partir da bibliografia comum. Compreender e incentivar o circuito de publicações experimentais e feiras de publicação independente, curando posteriormente uma feira de publicação independente na UFBA. E aí só o adendo de que esse plano de trabalho foi elaborado em um momento pré-pandemia. Participar de eventos científicos e culturais com a apresentação dos resultados. Sendo assim, os resultados esperados com esse trabalho são a elaboração de artigos científicos que entregará a publicação coletiva do projeto e também deverá ser publicado em revistas e periódicos relativos ao campo de estudo a este plano de trabalho. A realização de mapeamento de artistas obras e editoras independentes. Elaboração e alimentação de plataforma virtual com mapeamento de artistas obras. Levantamento bibliográfico teórico crítico do campo de investigação aqui proposto e respectiva leitura e debate coletivo. Novas compreensões da noção de artista da palavra e literatura expandida a partir das publicações independentes e experimentais e do livro como obra, como campo de ação. Curadoria e produção de uma feira de publicações independentes na UFBA, pela mesma razão desse plano de trabalho ter sido feito em um momento pré-pandemia. Apresentação de pôsteres e comunicação no Congresso da UFBA e demais eventos acadêmicos e culturais relativo ao tema desse plano de trabalho. Essas foram as bibliografias escolhidas como disparadoras do plano de trabalho que iniciaram todo o processo, não se imitando a ela, mas partindo delas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.